O que é Fernando Pessoa? Fernando Pessoa O que é Fernando Pessoa? Fernando! 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 Epá! Eu tenho sonho! Desculpa! Eu posso abrir a boca? É normal! Fica mal! Já abri duas vezes a boca, desculpa! Ah, cansada! Já tenho de querer, já abri algumas vezes! Acho que avisar! Eu sei, pá! Desculpa! Saí uma! Então vá! Já... Já... Com animada! Chuka-chuca! Pois é, meus amigos! E já a Fran Pessoa dizia Quando a alma não é pequena Estás a ver? Foda-se! Tu estás uma enganada! Não estou a fazer pressão! Tudo vale a pena quando a alma não é pequena! Estou a confundir com a pena e a vontade e o caralho! Ok, para lá! Ai, espera! Ok, vá! Estou a fazer mais... Ah! Ora! Relaxa, homem! Relaxa! Engaixa! Se a Fran Pessoa dizia Tudo vale a pena quando a alma não é pequena! Não é, Lúcia? É, mãe! Tens toda a razão! Se a Fran Pessoa dizia Qual é que tem razão? Olá, Mauta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do TheCouple! Não se esqueçam, a Lúcia e eu sou... El Marco. El Nacho. Carinho, se a ti te gusta, a mim me encanta. E hoje estamos aqui para falar de Game of Thrones! Mentira! Quem gosta de Game of Thrones? Não, mas é mentira! Não vamos falar de Game of Thrones! Não, mas espera! Temos que mostrar esta... Hoje vamos ao Pinho doce! E só uns creepy como nós é que ficou lá a namorar o monopólio do Game of Thrones! É! Indição colecionadora! Mas, malta, quem gosta é para a VAR, que está com... 35% 35% dos contos, fica para aí a 22... 30% dos contos! 30% dos contos! 30%! Caraca! Não, fica a 22€! 30% dos contos! E qualquer coisa! Isto é uma aprende altamente! Para quem curte, vai ser altamente para o Natal! Quem vai passar o Natal em família e gosta de Game of Thrones! E não só! Porque gosta daqueles jogos de tabuleiro... Nós comprámos para o Natal! Em família e amigos é brutal! Comprámos porque o meu irmão também é grande fã do Game of Thrones! Somos todos! Então vai ser fixe! No Natal temos um jogo do Game of Thrones! O tema de hoje é realmente o namoro à distância! Por que nós estamos a falar disso? Porque nós estamos nessa situação! E se tu te identificas e estás aí a dar o teu apoio? Deixa aí nos comentários! Está bem! Se estás na luta! Deixa aí nos comentários! Na luta! Como é que isto tudo começou? Isto tem uma história, né? Toda a história tem um começo, meio e fim! Nossa! Não vai ter fim! Ah! Pronto! Assim já está melhor! Toda a história tem um fim! Não! Mas tem que ter um começo e o nosso começo... Foi engraçado! Foi há uns meses atrás! Há uns belos meses! Há uns mesinhos! E o que é que aconteceu? Isto é uma história muito engraçada que fica para outra altura... Não, não, não! Vou resumir! Vou resumir muito rapidamente! A Lúcia foi se meter com o Mark no Facebook! Estás a ver? Eu não queria contar nada disto agora! E agora vou ter que contar que não é bem assim! A Lúcia foi se meter com o Mark porquê? Porque o Mark era aquela diva do Facebook meu! Que só ia falar, bater cor às minas, a fazer-se de coitadinho! Mas qual fazer de coitadinho? E que? Qual de coitadinho? Eu estava a escurar os meus sentimentos! Elas são todas iguais! Eu sou uma pessoa que gosto bastante de escrever! Eu escuro os meus sentimentos! Qual é o maldíssimo! Uma pessoa tem que pôr os meus sentimentos! Eu vou ter que dizer! Portanto, o Mark escrevia, escrevia, escrevia... Ele tem assim uma veia dramática para a escrita! E então, uma vez... Eu sempre lia! Nunca meti gosto! Nunca meti com o Mark! É verdade! Aí é verdade! Não posso dizer que não! Nunca meti nada mesmo! E houve uma vez numa situação... E eu também não! Também não! Houve uma vez numa situação em que eu li um comentário dele! Eu fiquei assim... Não! Estes rapazes... Desculpa lá! Estes rapazes não estavam na cabeça! Que era alguma coisa do género! Como... Já não existem mulheres! Mulheres como antigamente! E são todas umas vadias! E só querem dinheiro! E eu pensei assim... Não! Calma lá! Não é bem assim! Mandei uma mensagem ao Mark! Mas uma coisa assim! Numa escrita! Formal! Mas uma coisa assim! É verdade! Brutal! Adorei! Formalíssimo! Nada de... Não penses que eu te venha aqui dar para ler que não venho! Venho realmente dizer que... Não são todas iguais! Tu é que ainda não encontraste a certo! Mas depois o Mark! Começou a falar com a Lúcia! A Lúcia falou com o Mark! As coisas foram ser roadas! E ela não resistiu ao charme! E tu resististe? Hum... Não! Não sei! Ahhhh! Mas eu... Fico encontrada! É realmente a princesa dos meus olhos! Não é? Hum... Pronto! Isto foi tudo! Foi desenrolar muito giro! Que noutra altura nós podemos contar! Principalmente isso de episódios muito engraçados! E acho que a história... Além de nos termos conhecido online! É uma história muito gira! Depois de nos termos conhecidos é porque falámos durante imenso tempo! E depois quando nos decidimos encontrar pela primeira vez! Foi tudo muito bonito! Foi assim um... Aquele kiss na praia! Super... Super tudo à novela! Hum... Eu sacaninha! Vou para a praia! Logo mesmo aquele... Já foste! Já mexe! Hum... Mas foi muito giro! E depois nós gostámos muito um do outro! Aqui está o resumo da história! É que nós gostámos muito de nos conhecer! Mas depois reconhecemos que havia realmente... Descobrimos que havia realmente coisas na vida! Que há toda uma panóplia de sabores! E um deles são os quilómetros a que nós nos encontramos! É verdade! É um bocadinho agridoce! Mas... São coisas que acontecem! E nós enquanto casal temos que perceber realmente o que queremos! O que queremos! Quando queremos! E se é com aquela pessoa! Nós... Achámos... Achámos não! Tínhamos logo a certeza que valeria a pena! E estamos aqui! Até hoje! E... Eu era muito cético em relação a isso! É verdade! Não vou mentir! E eu sempre digo... Hum... Não mora à distância! Hum... Não mora à distância! Não é... Não é... A minha cena! Mas... Olha! A Lucy fez-me realmente mudar de ideias! Hum... E olha! Amo esta... Esta mulher lindíssima! Estou aqui! No fim do mundo! Na jardoeira! Que ninguém sabe onde é que é! Meus amigos! Vão ver no mapa! Jardoeira! É na Batalha! Perto da Iria! E eu! De Sintra! Basicamente! Olha! O que eu faço para aqui! Ok! Nós estamos a falar de outro sítio! De outro país! São 149 km! Uma horinha e meia! Mas faço com toda a vontade! Com todo o gosto! Porque quando venho aqui ao fim de semana! O meu coração enche de muito amor! E muita coisa boa! De ver estes olhos lindos! Quando vêm a chegar! Este sorriso maravilhoso! Os meus animais! Que tenho sempre também muitas saudades ao longo da semana! É fantástico estar aqui! É complicado durante a semana estar em Lisboa! Mas quando chega aqui tudo compensa! O que nós queremos dizer! Isto tem uma finalidade! É que não há impossíveis! Muita gente acha que não dá! Mas quando vocês se comprometem a algo! E é por isso que eu acho que as pessoas quando têm um namoro à distância! Dizem que é tão impossível! Porque não se comprometem realmente a fazer com que ele! É óbvio que! Se me disserem assim! Olha! Namoro com uma pessoa que só vejo duas vezes por ano! Epá! Também temos que ter bom senso! É isso! Eu diria logo! Olha amigo! É melhor moveres e patins! Não! Isto tem que haver um bom senso! Claro! Mas por exemplo! Eu e o Marco neste momento! É assim! Tivemos durante muito tempo a encontrar-nos! Eu nas minhas folgas ia a Lisboa! O Marco tentava vir cá! Esse foi o primeiro passo da nossa relação! Depois! O segundo foi eu vir para a jardoeira! Enquanto não estava a estagiar! Ainda tivemos assim uns meses! Entretanto surgiu a proposta de voltar a Lisboa para estagiar! Ao qual eu tive que aceitar! Porque realmente é muito benéfico para mim e para nós futuramente! E teve que ser! Então tive que voltar um pouco ao retrocesso! Neste caso a casa dos meus pais! E vir aqui só ao fim de semana! O que eu fazia de ir a Lisboa só duas vezes por semana! Agora é o contrário! Agora eu venho dois dias aqui! Então! Os problemas são importantes! O que é que são os planos? Os amigos! Fácil! Aquela mensagem de bom dia! Aquele telefonema à hora de almoço! Aquela videochamada ao final do dia! Em que seja quando estás indo para a cama e tu queres... Feio! Feio! Horrível! Não! Nem que seja para dizeres! Eu morro! Estou aqui na cama! Vou dormir! Estou a fazer as neiras! Amo-te muito! Conta! Conta! É importante! Saber... Conta também a parte de não fazer realmente as neiras! Claro! Sim! Estavam a dizer! Ei! Esse que está vestido! E sai da cama e vai para ali! Não! A confiança é muito importante! É! Exatamente! A confiança é muito importante! E tens que criar essa confiança! Não é? Então o que acontece? Se tu fugires aos pormenores, vais criar a desconfiança! A tua pessoa a pensar que tu estás longe e estás a fazer coisas que não deves! Portanto! Os pormenores! Os pormenores! Meus amigos! Os pormenores! Atenção a isso! Um beijinho! Uma mensagem! Um telefonema! Não custa nada! E depois! Claro! Umas surpresas de vez em quando! Apareceres! Quando a pessoa não está à espera! Levares alguma coisa que a pessoa adora! Seja... Um plus! Seja chocolates! Seja flores! Qualquer coisa! O que tu gostares! O que ela gostares! Fala! Nunca me trazes nada! Ei! Não faz isso! Mentira! É feio! Trazeste miniaturas de sneakers! É pá! Tens mesmo! É pá! Tens mesmo! Tens mesmo prazeres! Fum! Boa! Da carteira! Não! Estou a brincar! Ele já vem! É isso que eu quero! É os pormenores! Fazer... De quanto têm possibilidade! E ter com a pessoa! No meu caso! Eu venho todas as semanas! Se não for possível para vocês, pelo menos! Não desaparecerem! Por meses! Nem semanas! Nem dias! Meus amigos! É importante estarem presentes! É importante relembrarem àquela pessoa que vocês amam! Que estão comprometidos de verdade! E que isto é sério! Portanto! Façam como nós! Sejam felizes! Amem-se! E façam vídeos no Youtube! E façam canais! E pronto! Estas são as dicas! As dicas do Marco e da Lúcia! O nosso consultório está aberto para vocês! Ok! Portanto! Qualquer dúvida! Disponham! Hashtag! Disponham! Por aí! Qualquer dúvida ou persistência dos sintomas! Consulta! Contactar aqui o consultório da CUPLE! Mais perto! Sim! Portanto! Estas foram as dicas! Malta! Não percam o próximo episódio! Porque nós! Também não! Quem não mora à distância! Hashtag! Estamos na luta! Na luta! Nachos! Adiós! Camaradas! Hasta luego! Adeus! Adeus! Adeus!